Vitor Falcão, Colate, MC Luca, é o trem louco, bota pipeta pra fritar Vai travando na pica, vai rebola e quica pra mim Vai travando na pica, vai rebola e quica pra mim Vai travando na pica, vai rebola e quica pra mim Vai travando na pica, vai rebola e quica pra mim Vai sentando, quicando, sentando, quicando em cima da minha piroca O Colate e o Luca, foi só pra gostosa O bagulho ficou doido, o Colate manda assim Pra tratar todas as gostosa, o ritmo gostosinho Vai travando na pica, vai rebolar e quica Pra mim, vai travando na pica Vai rebolar e quica pra mim Vai travando na pica, vai rebolar e quica pra mim Vai travando na pica, vai rebolar e quica pra mim Cacabunda na pica, pra narrolar menina Cacabunda na pica, pra narrolar menina Vai sentando, quicando, sentando, quicando Em cima da minha piroca O Colate e o Luca, foi só pra gostosa O bagulho ficou doido, o Colate manda assim Pra tratar todas as gostosa, o ritmo gostosinho Vai travando na pica, vai rebolar e quica pra mim Vai travando na pica, vai rebolar e quica pra mim Vai travando na pica, vai rebolar e quica pra mim Vai travando na pica, vai rebolar e quica pra mim